Aqui vem o Boom Shakalaka! O objetivo de chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021, temos 11 meses a partir desse instante, faltam 22 ou 21 mil inscritos aproximadamente nesse momento, então eu acho que é uma meta que conseguiremos atingir, então quem não é inscrito aqui no Boom Shakalaka, se inscreve, dá o like também no vídeo, porque aí o algoritmo deduz que o vídeo é legal e mostra para mais pessoas e assim chegamos a mais gente, beleza? Vamos então para a terceira parte do vídeo de 8 curiosidades da temporada 2020-2021. Curiosidade número 1, Joe Ingles agora é o jogador com mais cestas de 3 pontos da franquia do Utah Jazz, e assim como a parte 2 do vídeo das 8 curiosidades, começamos com Joe Ingles. Naquele vídeo eu falei sobre a sequência de jogos dele de 384 jogos que fora interrompida, e hoje eu falo das cestas de 3 pontos de Joe Ingles, com 2 bolas de 3 na vitória do Utah Jazz sobre o Dallas Mavericks por 120 a 101, Joe Ingles ultrapassou o antigo líder, a lenda do Utah Jazz, John Stockton. Ingles chegou a 846 cestas de 3 pontos, Stockton parou nas 845, Gordon Hayward, hoje nos Hornets tem 689, Donovan Mitchell ainda em atividade é o quarto com 606, e acredito que vá ultrapassar Ingles no futuro, e Brian Russell, o homem que levou o crossover de Michael Jordan no arremesso final, é o quinto com 540. O curioso é a quantidade de jogos do Ingles e do Stockton para chegarem nesses números, enquanto Stockton precisou de 1.504 jogos, Joe Ingles conseguiu em apenas 493, reflexo da NBA moderna. Recorde número 2, Dejounte Murray se tornou apenas o sexto jogador da história dos Spurs a conseguir mais de um triple-double, e eu estou falando durante todo o período em que atuaram pelos Spurs, e não apenas em uma temporada. Isso é bizarro! Na vitória dos Spurs sobre os Wizards, no dia 24 de janeiro, Dejounte Murray acabou o jogo com magros 11 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, mas o suficiente para completar o triple-double. Esse foi o segundo da carreira dele, ele tinha conseguido o primeiro lá em dezembro contra o Toronto Raptors, e eis a lista completa de todos os jogadores da história da franquia que conseguiram dois ou mais triple-doubles. David Robinson tem 14, Alvin Robertson tem 8, Johnny Moore tem 6, Tim Duncan 4, Larry Keenan 3 e Dejounte Murray agora 2. Isso em temporada regular, claro. Curiosidade número 3, James Harden é o sétimo jogador a conseguir um triple-double em sua estreia por uma franquia. Ironicamente, não é nem a primeira vez que isso acontece nessa temporada. Lá na estreia do Russell Atbrook pelo Washington Wizards no dia 23 de dezembro, ele também conseguiu um. James Harden, após ser trocado, após ser finalmente trocado pelo Houston Rockets, ele estreou no Brooklyn Nets com uma partida de 32 pontos, 12 rebotes e 14 assistências, numa vitória em cima do Orlando Magic. Os demais jogadores que estrearam com o triple-double, fora o James Harden e o Russell Westbrook, são Oscar Robertson, em 60, pelo Cincinnati Royals em sua estreia na NBA, Nate Thurman, pelo Chicago Bulls em 74, e esse foi um dos únicos quatro quádruplos duplos da história da NBA, John Schumate pelo Buffalo Braves em 76, Louis Lloyd pelo Houston Rockets em 83 e Alfred Payton pelo New Orleans Pelicans em 2018. Curiosidade número 4, o New York Knicks tem a melhor defesa da temporada 2020-21 até esse momento. Isso se usado como critério o número de pontos sofridos, que é um critério bem justo. Em 20 jogos disputados até agora, os Knicks sofrem em média 102,7 pontos por jogo dos adversários. Na sequência, Lakers com 104,8, Jazz com 105,1, Clippers com 106,3 e Grizzlies com 107,3. Vamos relevar o fato que, em contrapartida, o time tem o pior ataque da NBA atualmente, com apenas 101,6 pontos por jogo para exaltar esta qualidade defensiva do time. Um alento para a torcida do New York Knicks que tanto sofre nesses últimos anos. Nesse momento que eu gravo o vídeo, o time tem 9 vitórias e 11 derrotas e está na oitava colocação na Conferência Leste, o que garantiria a vaga para o Play-in-Tournament, que pode levar o time aos playoffs. Curiosidade número 5, Miles Turner está com média de 4,1 tocos por jogo até o momento na temporada. E ele está conseguindo algo que não acontece há 25 temporadas. Na temporada 95-96, de Ken Bimutombo, então no Denver Nuggets, teve 4 tocos e meio por jogo na temporada. Desde então, ninguém mais conseguiu superar a marca de 4 tocos por jogo. Nesse instante que eu faço o roteiro, Miles Turner está com 4,1. Aliás, até hoje, foram apenas 15 ocasiões que um jogador conseguiu 4 tocos por jogo ou mais, desde que a NBA começou a computar os tocos lá em 1973. Mark Eaton conseguiu 4 vezes, Hakim Olajuwon 3 vezes, Manute Ball e Zikembi Mutombo 2 vezes, Elmore Smith, Karim Abdul-Jabbar, Tree Rollins e David Robinson 1 vez. Curiosidade número 6, Stephen Curry se tornou o segundo jogador com mais cestas de 3 pontos na história da NBA. Após ultrapassar Reggie Miller na semana passada, Curry, nesse instante, tem 2.584 cestas de 3 pontos e está a 389 cestas do líder do primeiro colocado, Ray Allen. No ritmo que Stephen Curry arremessa, tudo indica que ao longo da próxima temporada, ele deve assumir a primeira colocação nesse ranking. Dos jogadores em atividade, o único outro que está no top 10 de todos os tempos é o James Harden. Ele está em quinto, as 77 cestas do quarto colocado, Kyle Korver, e as 187 cestas do agora terceiro colocado, Reggie Miller, deve ultrapassar ambos, se não nessa, na próxima temporada também. Curiosidade número 7, Clint Capella conseguiu um raro triple-double com tocos. E isso não acontecia desde março de 2018, quando Anthony Davis conseguiu um ainda pelo New Orleans Pelicans. O Clint Capella acabou esse jogo, foi uma vitória dos Hawks em cima dos Timberwolves, com 13 pontos, 19 rebotes e 10 tocos. O triple-double com tocos é tão raro na NBA moderna que nos últimos 10 anos tivemos apenas 12 ocorrências. O único jogador que conseguiu mais de uma vez foi o Hassan Whiteside, que conseguiu quatro vezes, todas pelo Miami Heat, entre 2015 e 2016. Por fim, curiosidade número 8, Washington Wizards e Brooklyn Nets combinaram para a segunda maior pontuação em um jogo nos últimos 25 anos. Isso levando em conta apenas jogos que não foram para a prorrogação. Na última noite de domingo, os Wizards surpreendentemente derrotaram o Brooklyn Nets num final insano por 149 a 146. Isso dá 295 pontos somados no total do jogo. Nos últimos 25 anos, o único jogo que passou dessa marca de 295 também envolvia os Wizards. Na temporada passada, os Rockets bateram os Wizards por 159 a 158, somando incríveis 317 pontos. E eu falo sobre esse jogo no vídeo número 300, aqui do Bunchakalaka, que era justamente sobre jogos da NBA que passaram dos 300 pontos, sem prorrogação. Valeu, era isso. Aí foram mais oito curiosidades da temporada 2020-2021 da NBA. Obrigado a quem assistiu mais uma vez aqui. Quem ainda não se inscreveu, quem não se inscreveu naquela hora, no início do vídeo, se inscreve agora. Meta é 100 mil até o final do ano, até dia 31 de dezembro. E eu acho que a gente vai conseguir. Grande abraço para vocês. Até lá. Tchau.